Oi, boys, oi, girls. How are you? Are you fine? Lucas, faz a introdução aí, minha filha. Ai, seu porco! Não assopra na minha cara, nojento. Você nunca rotou, não, o sorte. Fresco. Ai, como você é nojento. E aí, manos e meninas, tudo suave. Hoje a gente veio aqui pra gravar um Eu Nunca. Explica pra eles como que funciona o Eu Nunca. Não vou explicar porra nenhuma, não. Porque se alguém ainda não sabe como que brinca de Eu Nunca, essa pessoa tá vivendo em NAR nesse tempo todo. Então, já se inscreva no canal, nesse no secundário, 13. O link estará aqui na descrição desse vídeo. Comenta e já vão dando uma gozada no like. Eu fui o premiado pra ler as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram pros V-Ropes, meu casal. E basicamente porque eu sou o único que vou ler honestamente. Não importa se a pergunta vai me prejudicar, eu vou ler do mesmo jeito, porque eu sou um livro aberto. Eu exponho a minha vida pra todo mundo e pra quem quiser. E pra menina que se declarou pra mim no Instagram, só vem, meu amor, que aqui é igual coração de mãe, sempre tem espaço pra mais um. Você tá mais pra correr mão de escada pública, todo mundo passa a mão. Inclusive você, né, Teirão? Como assim? Ai, Rusuki, esse cara tá viajando. Vai sonhando, Lucas, vai sonhando. Diz que me ama quando bebe, Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Então, podemos começar o Eu Nunca? Começar um caralho. Eu quero saber que história é essa. O Teirão já deu uns pegas em você, Lucas? Eu sou corno? Poxa, o que é óbvio que não, meu. Você não consegue não. Cala sua boca que eu perguntei pro Lucas. Mas, não, Rusuki, fica de boa, tá? O Teirão, ele jamais faria isso com você. Sério, eu conheço o Teia, Mocota e... Ele te ama demais. Confia nele. Mano, na moral, eu não quero causar discórdia entre vocês. Eu gosto demais de vocês dois, de verdade, eu amo o casal. Não é zoando. É o mesmo. Mas, porra, vocês têm que ter mais confiança um no outro. E, Rusuki, você tá muito nervoso com o Teirão. Eu sei que você tá passando o maior perrengue por causa da gravidez, mas só que o Tei não tem culpa de nada. Dá uma maneirada também. E, Teirão, eu e você e o Dimin precisamos sair pra tomar uma cerveja. A gente precisa estabilizar nossa amizade novamente. Mas você e o Teirão já se pegaram mesmo? Sério? Ah, eu só vou contar primeiro porque eu sou um livro aberto e segundo porque vai ficar todo mundo imaginando coisa onde não tem. Você e o Teirão tinham terminado. Aí o Teirão, ele tava muito mal. Sério, o Teirão, essa época ele tava, assim, péssimo. E eu, como um bom amigo, fui lá, né, dar meu ombro amigo. Porque, assim, amigo igual eu não tenho. Se você estiver sofrendo aí, só me chamar que eu vou aí te dar um ombro amigo. Ok? Aí tá. A gente saiu pra beber, fomos numa baladinha, enchemos a cara. Sabe? Curtimos até altas horas. Aí, a gente começou a trocar alguns beijos. E ia dar uns amassos e a coisa foi esquentando. Só que na hora do vamos ver, o Teirão vai e me chama de Hossuk. Eu bruxei na hora e briguei com ele. A gente brigou feio esse dia. Eu disse poucas e boas pra ele porque um dia se viu. Tá fudendo comigo e geme o nome de outro. Ah, tomar no cu, né? A gente quase entrou no soco por causa disso. Porque eu fiquei revoltado. Sério, é de ficar revoltado, né? E aí, o que que eu fiz? Fui embora e deixei ele lá sozinho no banheiro da balada. Aí, depois disso, no dia seguinte, a gente fingiu que nada tinha acontecido e... Nunca mais rolou nada entre a gente, graças a Deus. Porque eu e o Teirão não temos química nenhuma. É tudo mentira, gente. Lucas só conta lorota. Imagina se eu vou ter pegado esse menino feio do cão aí. Sai fora. Respeita a minha história, credo. Você não lembra porque você bebeu igual um gambá. Hum. Teirão, você perdeu a moral. Agora você não pode falar mais nada do Lucas porque... Acabou pra você. Eu não fiquei com ele. Esse menino é um mentiroso do caramba. É tudo mentira. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Bom, cada um de nós tá com uma latinha de energético. E o Hossuki tá com um copo de suco natural. E quando tiver feito, bebe. Quando não tiver feito, não bebe. Vou começar. Opa, eu tô amando as indiretas de vocês aqui, viu? Obrigado pelo carinho. Eu estou me sentindo lisonjeado. Eu nunca dei uma de vitão e fui talarico com algum amigo meu. A gente só tá esperando você beber, amado. Eu não vou beber porque eu nunca peguei namorado de amigo meu, tá? Eu só pego namorado de desconhecido. Vocês tiraram uma conclusão muito precipitada de mim. Só acho. Nossa, Lucas. Você não tem nem vergonha de falar que já foi quenga de macho casado, né? Vergonha de quê? O amante não tem culpa de nada, meu amor. Eu não tenho responsabilidade com ninguém. Não tem aliança no meu dedo. E não é só macho, não. Eu já peguei mulher casada também. Inclusive, teve uma que eu quase amarrei meu burro com ela. Sério mesmo. Só que, tipo assim... Na hora que ela começou a me apresentar os filhos dela, mostrar a foto, eu vi que eu tinha pegado o filho mais velho dela e eu tive que pular fora. Senão ia dar ruim pro meu lado. Nossa, Lucas. O pratinho do micro-ondas olha pra você e chora. Porque você é mais rodado do que ele. Rodado não. Vivido. Eu nunca dei em cima do namorado do meu amigo sem que ele soubesse. Tá, né? Agora eu bebo. Eu nunca fiquei com vontade de largar o meu namorado. Ah, todo dia. Todo dia. O que não me falta é a vontade de terminar com o Teyran. Nossa, amor. Isso porque eu só te dou amor e carinho, né? Sua bunda que você me dá só amor e carinho. Você fica me irritando, fazendo pirraça, fazendo drama. Tá? Quem não te conhece que te compre, Quinteyran. Ah, meu povo. Eu não fico só na vontade, não. Eu termino com o Nandinho é toda semana. Só que como eu sou trouxa, eu vou e volto com ele. Quantas vezes eu já terminei com ele por causa das minhas panelas? Ou por causa de alguma outra coisa minha que ele quebrou? Nossa, várias vezes. Ai, gente. Tudo do dia é motivo de terminar. Sério. Tudo do dia é motivo de terminar. Ah, vai chegar um tempo que eu não vou ter mais nada dentro de casa. Porque você destrói tudo. E você vem falar que tudo do dia é terminar. Com motivo, meu filho. Ah, eu vou beber só um pouquinho. Porque isso só aconteceu uma vez, mas... Eu cheguei a falar com o Junko mesmo. De, olha, Junko não dá mais. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Mas aí ele começou a chorar. Eu falei assim, não, neném, tô brincando. Vem cá, meu amor. Chora, não. Eu nem lembro direito por que foi. Mas, se eu não me engano, foi por um motivo muito besta. Porque quando é alguma coisa séria, a gente tenta se resolver. Mas nunca toca no assunto de terminar, sabe? Mas eu acho que foi por uma coisa muito besta esse dia que eu quis terminar. Só não lembro o quê. Ah, no meu caso, teve a última trollagem que o Jimin fez comigo. Que eu fiquei com tanta raiva que eu sugeri terminar com ele. Antes de saber que eu tava sendo trollado, tá, gente? Depois eu me acalmei e tirei essa ideia doida da cabeça. Ah, amor, e esse dia que a gente brigou foi na época que saiu o Free Fire. Que já fazia, acho que, quatro noites que eu tava virando acordado e nem aparecia no nosso quarto. Aí você ficou muito puto e falou assim, Ah, então vai namorar essa merda desse jogo. Vamos terminar, porra. Não quero mais. É. Foi por isso. Estão vendo só, gente? Free Fire destruindo relacionamentos. Eu nunca quis pegar um amigo do meu marido. Ninguém vai beber? Hum. Sei. Tá bom, né? Se vocês estão dizendo. Eu nunca quebrei algo e fingi que não fui eu. Quem nunca, né, gente? Ah, várias vezes, né? Quantas vezes eu já fiz isso? Ah, eu também já fiz isso. Tenho que admitir. Ah, e às vezes vai do mal pelo bem, né? Ah, eu acho errado, mas eu já fiz também. Ah, gente, às vezes acontece, né? Ah, eu também já fiz. Eu também já fiz. Mas eu acho uma puta sacanagem. Eu não gosto de fazer isso. Prefiro admitir o meu erro. Tá, mas... Em quem que vocês jogaram a culpa? No Jungkook. O quê? Ah, por isso que eu sempre levo bronca na Big Hit. Ah, eu quero a minha mãe. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Ai, gente, mais de dois dias? Pelo amor de Deus, isso é porque se vai tomar vergonha na cara. Credo, deve ficar só o sebo. Eu já fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Porque, tipo assim, às vezes eu fui numa rave de quatro dias. Não tem como eu parar no meio da rave pra tomar banho. Não tem chuveiro lá. Ou então, se eu vou fazer um encampamento, não tem chuveiro no meio do mato. E às vezes é um rio cheio de sangue, eu não vou entrar lá. Você é louco? Gente, é que vocês estão olhando pelo lado do cotidiano. Mas se vocês fossem vividos que nem eu, vocês veriam que vez ou outra pode acontecer sim. Eu nunca transei no mato. Quem acompanha todos os vídeos do canal já sabia que eu e o Tei já pimbamos no mato. Eu também já pimbei no mato. Mal gostoso, velho. Ao ar livre, no meio da natureza. Traz uma paz interior, né? E vocês não vão acreditar com quem que eu transei no mato. Vocês não fazem ideia. Com a Pocahontas. Verdade, o garotinho esqueceu dessa história. Eu não posso me lembrar dessa história. Pocahontas na Coreia. Pocahontas na Coreia, tá bom, Lucas. Gente, essa história é muito engraçada. Deve uma vez, saiu eu, o Tei Rã e o Lucas. A gente foi numa balada e tal. E aí o Lucas sumiu. O Lucas sumiu. E aí começou aquele desespero pra procurar ele. A gente chamou outros amigos e começamos todos a procurar o Lucas. Até que a gente encontrou ele no meio de uma floresta. No meio do mato. Não sei como que ele foi parar lá. Não faço ideia. E provavelmente o Lucas também não lembra de como ele foi parar lá. Porque ele tinha bebido muito. Muito mesmo. Então, e quando ele bebe, ele vira outra pessoa. Aí, a gente chegou lá no meio da floresta. Encontramos o bonito todo esparramado no chão. Um formigo entrando dentro do nariz dele. Aí o Lucas acordou, todo assustado assim. E depois, cismou. E tinha tido uma foda maravilhosa com a Pocahontas. A Pocahontas da história da Disney. Essa mesmo. Eu e o Theia, a gente só conseguia rir. Foi a única coisa que a gente conseguiu fazer. Porque ele contou tudo com tanta convicção. Ele contou cada detalhe. Ele descreveu tudo. E o jeito que ele descreve a pessoa, parece mesmo a Pocahontas. Mas, gente. É impossível. Primeiro que a Pocahontas é uma personagem fictícia, né? Aliás, a Pocahontas, ela existiu de verdade. Só que ela já tá morta há bom tempo, né, minha filha? Já tá assim. Não tem nem um osso mais lá na colva dela. Ai, credo. Ai, gente. Ai, tô me dando arrepio agora. E, tipo, o Lucas, ele transou mesmo essa noite. Ele transou no meio do mato. Porque ele tava com o pescoço todo marcado de chupão. As costas dele, parecia que ele tinha sido atacado por um gato. Tava toda arranhada. E a calça dele tava gozada. Sério, a calça dele tava molhadinha de gozo. Mas, até hoje a gente se pergunta. Quem é a tal Pocahontas com quem o Lucas transou no mato? Fica aí o mistério. Mano, na moral, vocês não acreditam, mas eu transei 5 Pocahontas. Era ela, eu me lembro perfeitamente. Ela usava só uma saia, assim, Feito de... De algum tipo de folha, sabe? Não sei. Eu usava essa saia e em cima ela não usava nada. Porque ela tinha o cabelo bem comprido, preto. E o cabelo dela cobria os seios dela. Eu me lembro perfeitamente. Ela era linda. Eu transei com a Pocahontas, sim. Eu tava bêbado, mas eu tenho certeza que era ela. Eu transei com a Pocahontas, gente. E pronto. Eu transei. Lucas, pelo amor de Deus, se você transou mesmo com a Pocahontas, vai pra igreja orar, meu filho, que isso não é normal. A Pocahontas tá morta. Há anos. Há décadas. Lucas, pelo amor de Deus, filho. Não faz isso, não. Ai, gente, para com essa história. Ai, eu tô todo arrepiado. Deus me livre. Ai, credo. Não, ai, eu não quero mais saber dessa história. Ai, ave maria. Ai, tá me dando calafrios. Ai, terrão, eu não vou no mato nunca mais na minha vida. Vai que essa mulher aparece pra gente? Ai, credo. Ai, gente, vocês são muito idiotas. Tá, o Lucas transou com alguém e não mato. Mas é óbvio que não é a Pocahontas. Ele tinha bebido, feito um gambá, transou com qualquer um e tá achando que é a Pocahontas. Só isso. Da próxima vez eu tiro foto pra esfregar na cara de vocês. Mano, eu peguei no cabelo dela, lisinho. Todo macio. Nossa, eu peguei no cabelo dela. É da Pocahontas. Enfim, mas vocês não vão acreditar em mim mesmo. Eu nunca comi miojo cru antes de pôr na água pra cozinhar. Eu sempre. Isto também já me ocorreu. Eu já comi miojo cru. Tava com fome, ué. Vou fazer o quê? Eu também. Eu já comi miojo cru. Mas no meu caso é porque eu não sabia que tinha que colocar pra cozinhar. Nossa, gente. Ainda bem que eu entrei na vida desses meninos. Porque se não fosse eu, tinha morrido tudo. Eu nunca fiquei com alguém que está aqui sem ser o namorado. Eu já. Eu já fiquei com dois e se Deus abençoar, será três. Ai, todo mundo aqui já se pegou. Corrigindo. O Yonggi passou o rodo em todo mundo aqui. Eu não peguei todo mundo do grupo. E você também não, Jimin. Nenhum de Hope. O Yonggi só tem cara de santo, viu, gente? Mas é o mais safado do grupo. Sou o caralho. Eu nunca fui atrás de ninguém. Vocês que vêm atrás de mim. Ah, e aí você faz o esforço de pegar todo mundo. Que bela ação, Yonggi. Parabéns, estou muito orgulhoso de você. Obrigado, Jimin. É realmente uma missão muito difícil, mas... É por uma causa maior. Ô Yonggi, já que você já pegou todo mundo daqui, agora só falta eu, né? Vamos colaborar, meu anjo? Por favor. Na segunda, pode ser? Você está falando sério? Estou sim. Na segunda encarnação. Idiota. Eu nunca traí. Olha, todo mundo fiel aqui. Ui, ui, ui. Eu também nunca traí, não. Porque eu nunca namorei. Mas se eu tivesse namorado, provavelmente eu teria traído, sim. Ah, eu não sei. Talvez eu fosse fiel, mas... Eu acho que eu não ia conseguir resistir à tentação. Não sei. Eu acho que eu não ia conseguir, não. Porque o meu fogo na bunda é maior. Vai mesmo, porque ninguém vai namorar com você pra ser corno. Eu não falei que a pessoa vai ser corno. Eu falei que eu acho que eu não consigo resistir à tentação. Mas vai que eu consigo. Vai que eu amo demais essa pessoa. E acabo sendo fiel, sim. Eu não sei, gente. Eu nunca namorei, não. Eu nunca amei ninguém. Como é que eu vou saber se eu trairia ou não? Gente, por via das dúvidas, não vale o risco. Ô, Lucas. E isso nem é questão de amar. É questão de caráter mesmo. Se você tem caráter, você não trai. Ah, então eu traio. Eu nunca beijei o meu namorado ou o marido pensando em outro. Ai, gente, vocês são uns casais muito sem graça. Eu, hein? Ah, se o Nanjoon me beija pensando em outra pessoa, eu descubro. É só a minha frigideira voando na cara dele. Olha, eu não vou nem falar o que eu faço, mas eu acho que eu enfio o meu braço inteiro no cu do Teihan. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu raspo a cabeça do Jungkook. Porque agora ele tá com amor com o cabelo dele, que eu acho que isso seria a morte pra ele. Vem me beijar pensando em outro pra ele ver. Ué. Vocês não vão falar nada? Eu nunca quis pegar o J-Hope. Gente! Como assim? Falar de vocês! Gente! Teihan, é o J-Hope. Não tem como não querer pegar ele. Eu falei que você me julgava por nada. Todo mundo quer pegar o Jungkook Houssuk. Você que lute. Eu odeio vocês. O respeito, todo mundo aqui enfiou no cu, né? Você é chato, hein, Derron? Eu nunca pimbei dentro do carro. Hã? Várias vezes. Inclusive, teve uma vez que eu levei uma multa. Né? Porque eu parei em um lugar de estacionamento proibido. Aí meu pai foi lá e me multou, porque meu pai é policial. Minha sorte é que nesse dia, eu tava com uma garota. Porque se eu tivesse com um homem, Eu tinha levado uma surra. Uma surra? Isso se meu pai não tivesse me dado um tiro. Não duvido nada. No mínimo, seu pai ia te fuzilar, Lucas. Você conhece ele. Ele não ia pensar duas vezes. Ai, meu Deus. É, gente. Meus pais são escrutos. Ah, eu e o Tei, nós já pimbamos em vários lugares dentro do carro. No estacionamento do shopping, do mercado, da farmácia, na beira da estrada. Até na garagem do nosso prédio. A gente também bate aqui. Mas, vocês já pimbaram dentro do carro, na beira da estrada, quando tava chovendo. Gente, é perigoso, mas é uma delícia. Nossa, que aventura. Nossa, verdade. É uma sensação muito boa. Agora os Nandinho beberam, mas também não quer nem comentar a respeito, né? Eu não vejo necessidade em falar em como e onde eu dei a bunda. Por que vocês querem saber? Eu, hein? Esses inscritos desse canal aqui, eu acho que tem cara em querer saber da foda dos outros. Em saber como que foi em ver. Eu, hein? No próximo show que a gente for fazer no Brasil, levar uns tambor de água benta para purificar esse polvo. Porque não tá dando não, tá demais.